Olá, alunos! Olá, alunas! Estamos de volta ao programa Aprender Estudar em Casa. Vamos dar continuidade aos conteúdos que não foram trabalhados no ano letivo anterior. Para a aula de hoje, vamos ver. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre noção básica de conjuntos. Vocês vão precisar de alguns materiais essenciais, que são livros do sétimo ano, que vocês têm aí em casa, o caderno para anotar, lápis e caneta e uma borracha, caso tiver ali algum erro. Está certo? Objetivos para a nossa aula de hoje é definir um conjunto e representar um conjunto. Vamos falar aqui sobre o que significa conjunto na matemática. É uma coleção de objetos bem definidos com uma ou mais características em comum, chamados de elementos. Muita atenção na palavra comum, que está aí sublinhado. Vamos precisar sempre disto nos próximos exercícios. Exemplos de conjuntos. Conjunto das letras de palavra matemática. Conjunto de calçados. Conjunto de carrinhos de brinquedos. Conjunto de letras do alfabeto. Conjunto de números inteiros. Podemos formar os conjuntos de várias formas. Não só por esses exemplos que eu dei, mas com outros objetos que vocês têm lá em casa. Está certo, meninos e meninas? Notação. O que é que significa notação? É forma de escrever um conjunto. Como representamos um conjunto? Os conjuntos são indicados por letras maiúsculas. Sempre que devemos, ou sempre que escrevemos um conjunto, escrevemos sempre o seu nome com letras maiúsculas. O exemplo aqui podemos ver. Podemos escrever o conjunto A, conjunto B ou conjunto C. Podemos dar o nome de X, Y ou Z, desde que seja com letras maiúsculas do nosso alfabeto. E os elementos? Os elementos são indicados por letras minúsculas. Sempre que escrevemos um conjunto, mais à frente vamos falar disso, escrevemos os elementos que compõem esse conjunto sempre com letras minúsculas. Os exemplos ali nós temos A, B e C ou X, Y e Z sempre em minúsculas. Modos de representar um conjunto. Como representarmos um conjunto? Um conjunto é bem representado quando se sabe quais são os elementos que o constituem. Um conjunto pode ser representado das seguintes maneiras. Primeiro, por extensão. O que é que significa isso? Consiste em enumerar ou listar os seus elementos colocados entre chaves e separados por vírgula. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, conjunto das letras da palavra matemática. A palavra matemática é composta por essas letras que vocês estão a ver aqui dentro de chaves. Lá em casa também nós chamamos sempre isso de chavetas ou no dia a dia. Podemos chamar de chaves ou chavetas. Não tem problema. Cada elemento A, B, C e D que nós vimos no exemplo pode ser escrito dentro de chaves separados por vírgula. Aqui nós temos M vírgula, A vírgula, T vírgula, E vírgula, I vírgula e C. São letras que compõem a palavra matemática. Cada elemento vem separado de uma vírgula. Não esquecem disso e sempre por letras minúsculas. Está certo? Por compreensão, como é feita essa forma? É escrita por palavras dentro de chaves também. Escrevemos tudo isso agora por palavras. Exemplo. X tais que. X é uma cidade de Cabo Verde. Repara que cidade de Cabo Verde é praia. Pode ser Santiago, pode ser Assomara, pode ser Cidade Velha. São cidades. Mas aqui nós, em vez de escrevermos praia dentro de chavetas, escrevemos a palavra que nós temos ali. É uma cidade de Cabo Verde. A propriedade do conjunto. Por diagrama. Um conjunto pode ser representado por meio de uma figura plana. Está certo? Eu vou mostrar aqui. Figura plana. Nós vimos na sala de aula. Pode ser um círculo. Está certo? Pode ser também uma figura desse tipo. Pode ser um paralelogramo. Pode ser qualquer figura desse tipo. Tal representação recebe o nome de diagrama de Euler-Ven. Em casa. E em casa. Vocês podem fazer uma pequena pesquisa. Saber o que significa ou o que é Euler-Ven. É um matemático da antiguidade. Vocês pesquisem isso e fica antecipadamente um TPC. Está certo? Os elementos que estão dentro dessa figura representam um elemento desse conjunto. Sempre que nós escrevemos dentro disto qualquer elemento. elemento. Está certo? Está certo? Tem que estar sempre dentro dessa bola, desse círculo. Qualquer elemento que nós colocarmos aqui, ele representa elemento desse conjunto. Está certo? Vamos ver aí um exemplo. Nós temos aqui o nosso conjunto A, que é, tem aqui como elemento I, escrito de letra minúscula, A, letra minúscula, M, letra minúscula, T e E, todos são representados em letra minúscula, como nós vimos na definição. Os elementos que estão fora da figura plana, eles não compõem ou não pertencem a esse conjunto. Está certo? Deve estar sempre, se o elemento pertence ao conjunto A, deve estar sempre dentro do conjunto, não fora. Esses dois que estão fora do conjunto não são elementos do conjunto A. Está certo? Muito bem. Agora vamos passar um pequeno exercício para vocês aí em casa. Exercício número 1. Observe o seguinte conjunto. O nosso conjunto A. Tem os elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Exercício 1.1 diz o seguinte. Representa, em extensão, os subconjuntos de A formados. A linha A. Pelos números maiores que 5 e menores que 10. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar todos os elementos do conjunto A, vocês vão escrever aqui embaixo, dentro de chaves, como nós já vimos anteriormente, os elementos que são maiores ou maiores do que 5 e menores do que 10. A partir desse conjunto A. Na linha B, pelos números pares, vocês vão no conjunto A, vocês vão pegar todos os números pares que estão nesse conjunto. Atenção aí que tem que ser números que estão dentro desse conjunto A. E vocês vão escrever aqui, sempre dentro de chaves. A linha C, nós temos ali pelos números ímpares. Vocês vão novamente no conjunto A, vocês vão pegar os elementos que estão dentro do conjunto A, que são números ímpares. E vocês vão ficar, ou vão escrever isso tudo dentro de chaves. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí em casa, e de seguida vamos ver a resposta. A B, por favor. A B, por favor. A B, por favor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, conseguiram? Espero que sim. Vamos ver a resposta da linha A. A linha A foi pedido para escrever os números maiores do que 5 e menores do que 10. Aí temos a resposta. 6, 7, 8 e 9. Muito bem. Ponto para vocês. Vamos ver a resposta da linha B. Foi pedido o quê? Números pares que pertencem ao conjunto A. São esses números. 4, 6, 8 e 10. Muito bem. A resposta da linha C. Foi pedido números ímpares que estavam no conjunto A. 3, 5, 7, 9 e 11. São os números ímpares que pertencem ao conjunto A. Passamos agora para o segundo exercício, que é o exercício 1.2. Diz o seguinte. Representa o conjunto A em compreensão. Vamos pegar o conjunto A e escrever esse conjunto em compreensão. Vamos pensar aí um bocadinho lá em casa. E de seguida vamos ver a resposta. Diz o resto. E de seguida vamos ver a resposta. Música Música Conseguiram fazer? Espero que sim. Temos aqui a resposta. A igual entre chaves x tais que, x é números inteiros maiores do que 2 e menores que 12. Muito bem. Vamos passar agora para o próximo exercício que é o exercício 1.3. Representa por um diagrama de Euler-Ven o conjunto A. Vamos pegar o conjunto A anteriormente dado. Vamos escrever esse conjunto através de um diagrama de Euler-Ven. Música Euler-Ven o conjunto A anteriormente. Euler-Ven o conjunto A anteriormente. Vamos verificar a resposta que vocês têm aí. Muito bem. O nosso conjunto A formado pelos elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Não esqueçam que esses elementos devem estar dentro dessa figura plana. Nunca, se os elementos pertencem ao conjunto A, nunca devem estar fora dessa figura plana. E o diagrama deve ter sempre o nome. E esse nome nós já vimos anteriormente que deve ser representado sempre por letras maiúsculas do alfabeto. Agora, pode ser o conjunto A, pode ser o conjunto B, pode ser o conjunto C. Letra vocês é que escolhem. Cada um. Eu, por exemplo, no meu caso, eu escolho sempre o conjunto C, que é o inicial do meu nome. Vocês aí em casa também podem fazer isso com o nome dos vossos pais e dos vossos amigos em casa. Está certo? Não tem problema desde que seja com letra M, maiúscula. Antes de terminar a aula, eu vou deixar aqui um pequeno TPC, onde vocês vão fazer esse exercício que diz o seguinte. Dado o conjunto, conjunto B, tem os elementos Maio, Fogo, Bravo e Santiago. Exercício 1.1, em que modo está representado o conjunto B? Exercício 1.2, representa o conjunto B em extensão. E, por último, exercício 1.3, representa o conjunto B em compreensão. Não esqueçam de pedir apoio aos vossos pais, aos vossos irmãos e até aos vossos professores. Recapitulamos a nossa aula de hoje e nós vimos o quê? Nós vimos noção básica de conjuntos, nós vimos como é que se escreve um conjunto, vimos que um conjunto se escreve sempre por letras maiúsculas e os seus elementos representados sempre com letras minúsculas, não esquecem disso, sempre. Vimos também as formas de representar um conjunto. Vimos que um conjunto se representa por extensão, por compreensão e também através de diagrama de Euler-Venny. Por hoje é tudo, vemos-nos na próxima aula. Não se esqueçam das regras de higienização e de manter o distanciamento social. Não se esqueçam da regras de fazer o segmento. Não se esqueçam das regras de fazer o segmento. Não se esqueçam da regras de fazer o segmento. Se inscreve para você. Não se esqueçam da regras de